Hoje eu e a Bela passamos por um momento muito difícil A gente vai ter que terminar, vai ser melhor pra nós dois Não, mas eu te amo Eu também te amo, mas esse é o nosso fim João, vem pra cá, a gente precisa muito conversar, é algo muito importante Daqui a pouco o João chega e eu preciso muito contar uma coisa pra ele Vai ser muito difícil o que eu vou falar, mas a vida é feita de ciclos e tem alguns que precisam se encerrar Porque a gente não tava dando certo mesmo, então... Gente, eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo Seja uma oportunidade muito boa de uma novela lá no SPT E novela demanda muito tempo, é mais de um ano, é todos os dias Eu não vou ter tempo pra ficar com o João, a gente grava de segunda a sábado Falga só de domingo, eu acho que eu vou ter que me mudar pra Campinas Porque de Campinas pra onde eu gravo nesse... Ai... Tá me ligando Oi Amor? Oi Aconteceu alguma coisa? Não, vem pra cá pra gente conversar Mas me fala, amor, porque eu tô chegando no hotel Tipo, eu tô quase cinco minutos daí Não, então tá bom Então vem pra cá Não quero falar assim por mensagem Mas aqui foi algo sério? Alguma coisa? Sério? É, sério, vem pra cá Eu tô... Me fala o que que é, amor? Pelo menos um pouquinho? Não, meu amor Eu tô rapidinho, eu tô chegando Não, vem aqui Então antes de estar rapidinho, vem aqui que a gente conversa, tá? Beijo Mas... Ai... Eu não sei como eu vou falar isso, eu tô muito mal Mas é isso, faz parte, é o meu trabalho, então... Câmera 1 escondida Ok E câmera 2 Ok Eu vou explicar tudo pra vocês sobre o meu término com o João Eu escrevi um bilhete pra ele Que eu vou deixar aqui Porque na hora que ele chegar ele já vai ter uma noção do que a gente vai conversar Pra não pegar ele tão de surpresa também Aqui tá o bilhete, eu vou deixar bem nessa cadeira Ah, sim Na hora que ele chegar ele vai ver Preciso sair do final Amor? Amor? É o nosso fim Amor! Você já chegou? O que é isso? A gente fala aí que a gente ia conversar Mas você tá brincando, é o nosso fim Não tô brincando Eu tenho meus motivos Mas você deixou a carta, a gente tem que ser até Eu deixei a carta porque... Não, eu tô ficando nervosa Não, não, é sério Fala Vem, vamos conversar Amor, é sério? É sério Falei conversar Amor Olha Eu passei pra nova novela do BBP Você sabe como é as gravações É super corrida É de segunda a sábado A gente folga só de domingo E de domingo eu tenho meus compromissos Tenho meus eventos E é por isso que eu acho melhor a gente terminar Fica muito corrido pra mim manter um relacionamento Porque relacionamento demanda tempo Demanda muitas coisas E gravar também Amor, mas você grava já na mesma hora? A gente tá junto do novo Não, mas a gente não grava igual Tipo, gravar uma novela Mas mesmo assim A gente acha que a gente consegue lidar com isso Não, eu não acho que a gente consegue Minha mãe também tem que eu volte a morar em Campinas Mas aí a gente pode se ver de final de semana Tipo, de sábado, de domingo Alguns outros dias na semana A gente não precisa se ver todo dia A gente já tá junto há muito tempo Se vendo todos os dias Aí do nada agora a gente vai se ver pouco Não vai dar certo Eu não quero me machucar lá na frente Mas aí que tá É melhor a gente se ver pouco Que a gente não se ver nunca mais Não, mas aí a gente vai ficar sofrendo E aí a gente vai ficar sofrendo Não vai dar certo Aí vai ficar prolongando um término Pra gente terminar depois Entender Mas é que pra mim É cheque pelo menos Sei lá, tentar Eu não quero Tá bom Mas aí É pela novela então Só ou não? É tipo É tudo, é o quê? Ai Só pra eu saber, amor Também Não, tá Tá bom, tá bom Pra eu ficar pensando, sabe Tipo, ah Eu no Brasil não queria te falar O verdadeiro motivo Porque Eu acho muito perca de tempo Mas você tá insistindo Eu descobri que você tá ficando Com outra pessoa Que você tá me traindo E eu não quero mais Amor, não Para de ser besta Você tá falando sério Você acha que você vai ficar Me enganando assim? Amor, tô te traindo com quem? A gente tá junto o dia inteiro 24 horas por dia Ai, tá bom Eu sei onde você vai Eu sei as coisas que você faz Eu achei que você ia conseguir Me enganar por quanto tempo Amor Alguém deve ter te traído Alguma coisa Alguma mentira Eu não quero manter Um relacionamento com alguém Que tirar essas coisas comigo Amor Não sei nem o que falar Ah Mas não tenho o que falar mesmo Mas não, não tenho o que falar Eu quero que você assume Eu não tenho como assumir Alguém não tem Amor, não Agora eu tô em choque Porque como que você sabe Algo que não existe Ah, então eu sou louca Amor, você não é louca Só que alguém deve ter te contado Alguma coisa E é uma mentira Muito mentirosa Não, não, não Não, não Quem contou Não tá doida Você quer pegar meu celular? Eu deixo você ver Eu não quero Eu não quero Mas eu quero que você vá embora Amor Eu não quero dividir mais espaço com você Posso falar se você fosse por conta de trabalho Se eu não tivesse bem pra estar junto E a gente fosse terminar Não, trabalho é só uma desculpa Porque eu falei Ah, não vou Mas aí, esse é o meu problema Aí eu não quero terminar agora Ah, você não quer terminar? Mas quem é que eu sou eu Mas eu não quero terminar Por um motivo que não existe Mas existe Eu tô terminando Não tô te dando os motivos Mas não tem pessoa nenhuma Amor Ah, então tá bom Então você pensa que é por causa do trabalho E a gente termina E eles pegam suas coisas E a gente acabou Não é possível Você quer ver um celular? Não quero isso Ué Quer ver alguma coisa? Não quero ver Já sei quem é Já sei quem é a pessoa Já sei Quem é a pessoa, então Já sei o dia Não tem pessoa nenhuma Não, você quer Não sei Porque não tem Não existe Amor, não existe Amor Pega suas coisas Vai fazer na sua mala A gente pensa Como que vai falar isso Para as pessoas Amor do céu É sério, João Amor, um dia Você vai descobrir Que não existe pessoa Tá me dando coisa Só de ficar aqui Tá? Ó Eu vou sair, então Eu vou dar uma volta E aí depois a gente conversa Não, gente Não vai conversar Eu te falei A única coisa Que eu não aceito É ser traída Você quebrou A minha confiança Eu não vou mais continuar Com você Amor, mas você não foi pra ele Eu não vou continuar Amor, você não foi pra ele Em nenhum momento Ó Meu Deus Eu tô em choque Tá bom? Agora você pega as suas coisas E vai embora Eu não quero mais continuar Dividindo o quarto aqui com você Não, mas me fala Esse negócio De eu estar te traindo É uma desculpa Para exterminar Para você dar novela Não é uma desculpa Não é uma desculpa Você acha mesmo Que eu tô te traída Eu tenho certeza Você não ia estar terminando Eu tô em choque Ah, eu também fiquei Na hora que descobri Ah, você não descobriu nada Porque não tem nada Não descobri? Não, não Por que eu tô terminando? Você tô te falando Que é esse o motivo Porque você quer terminar Porque você já tinha falado Que você queria terminar Porque você quer E aí depois você viu Não, eu falei Que eu queria terminar Porque eu não queria Entrar nesse assunto Não, não É muito humilhante Eu tô aqui falando Ah, porque eu descobri Que eu fui traída É muito humilhante Se fosse qualquer coisinha mínima Eu já ia chegar E você já ia Estar no céu Tá bom, mas eu conversei Com a minha mãe Ela falou Mantenha calma Termina numa boa Não precisa de tudo isso Não, amor Não faz sentido Ah, tá bom, João Até nessas horas Você não vai assumir Eu não vou assumir Porque ela tem Assume pra mim Por quê, amor? Assume que você tá me traindo Eu não tô te traindo Eu quero que você assume Se você é homem Você vai assumir Que tá me traindo Eu não tô te traindo Tá bom, então, João Pega as suas coisas Vai embora, vai Meu Deus do céu Tem muita coisa pra arrumar ainda Eu tô rindo Tá, arruma as suas coisas Amor, para É sério? É brincadeira Brincadeira o quê? Eu tô te trolando Me trolando o quê agora? É brincadeira Vem cá Para de ser Tava que voando ele também É brincadeira É brincadeira Quase que eu tava assumindo Olha aqui Quase que eu tava assumindo a traição Até parece Se você achasse Achasse Pensasse Cogitasse Eu já ia estar morto Mais tempo Eu não entendi Meu amor Deixei escondido E tem outra câmera Olha como muito profissional Deixa eu ver Eu tô até mole Eu tô até mole Eu nunca queria com você Solta se você me trair Não é possível não Olha, na hora que eu vi a cartinha Eu achei que você tava me zoando Mas eu nunca pensei que você tava gravando Achei que era só uma zoeira Tô aprendendo com você Ai meu Deus Tô criando um monstro Tchau Tchau